Neste fim de semana, as agências da Caixa abriram em todo o país para o saque do auxílio emergencial. A repórter Gabriela Noronha tem os detalhes. Bom dia, Gabriela. Bom dia, Manuela. Um bom dia a todos. É isso mesmo, 751 agências da Caixa funcionaram no sábado pela manhã para atender até 6,5 milhões de beneficiários do auxílio emergencial e também do auxílio emergencial extensão. O saque em dinheiro foi para os nascidos nos meses de janeiro e fevereiro dos ciclos 5 e 6. No total, foram acreditados 4 bilhões e 300 milhões de reais para esse público. A abertura das agências da Caixa aos sábados é para evitar aglomerações de pessoas nesse momento de pandemia. Ao todo, já foram pagos mais de 284 bilhões de reais de auxílio emergencial para 67 milhões e 900 mil brasileiros. Volto com você no estúdio, Manuela. Muito obrigada, Gabriela. E aí E aí E aí E aí Obrigado.